do nosso Senhor Jesus Cristo o que é preciso para ser feliz amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou visar como Jesus pensou viver como Jesus viveu sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus corria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormia muito mais feliz sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria sorriria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormia muito mais feliz o que eu falei e ela me olhou disse que era amigo o que eu falei e de que eu repetisse por favor não falasse tudo de uma vez me perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou pensar como Jesus pensou e ver como Jesus sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormia muito mais feliz sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormia muito mais feliz e ao chegar ao fim do dia